Bom dia, meio dia hoje, dia 4 de fevereiro, estamos aqui na ERS 135 no estado do Rio Grande do Sul Próximo a cidade, deixa eu ver, tem uma placa, não sei que cidade tem por aí por perto Faz uns uma meia hora aí que eu saí de passo fundo aí Uma meia hora andando de passo fundo, próximo a uma meia hora de caminhão de passo fundo Ali passa o fundo E vou pegar uns 5,3 e daqui a pouco aí rumo a Curitiba, subindo Temperatura em 20 graus, tranquilo, hoje é quarta né, quarta-feira Dá um diazinho ruim pra subir, já tô vendo final de semana, foi pro pau Pra estrada Tá tranquilo, vambora Mas eu tava lá no posto lá de noite Tô ali, tava mastigando um docinho, mexendo o celular, vendo a mensagem de vocês ali Conversando com um, conversando com o outro Mas vocês não acreditam que é, o troço é tão psicológico Que às vezes eu deixo o telefone carregando ali pra ir tomar banho Vocês acreditam que quando eu venho de lá parece que vocês tão tudo aqui dentro do caminhão Então peraí que eu lavei a galera, tá lá Sério Dá a sensação que quando eu deixo o telefone aqui carregando, vou tomar banho Parece que vocês tão tudo aqui dentro, conversando entre vocês e falando as coisas Aí eu quero vir logo ali pra ver o que vocês tão conversando né Aí cara, tava ali mexendo o telefone e coisa e tal E deixei a janela um pouco aberta ali, tava Já tava, já era umas 10 horas Daqui a pouco veio uma mulher ali perto de mim ali Dá pra ver se era muito feia, se era muito bonita Tava escuro demais Aí ela perguntou ao motorista Vamos brincar um pouquinho Aí eu falei, brincar de quê? A mulher pegou e foi embora É, falta de educação né A gente vai ver que convida a gente pra ir brincar Só porque eu perguntei brincar de quê Ela virou as costas e foi embora Falta de educação Olha só pessoal, como é que tá de soja aí ó Tá bonito pra cá hein Ó a loja Becker, da minha amiga lá, Becker Lá de perto do Lado de Águia Isso é forte hein Pensa que uma mulher forte Cadê você Becker? Faz ordem que você não vem aí Ah peraí que aqui tem uma placa Aqui estação Erubanco Ipiranga do Sul Getúlio Vargas Ah aqui é a cidade estação Tem um treminho aí Então galera, vamos Ir pra cá Deixa eu ver, tá certo aqui Olha, vocês acreditam viu O O O Baurício lá de Lais Acho que ele matou a charada Ontem já sentiu bastante conforto no braço Já não tá me doendo mais tanto Aqui ó Passa Era o balanço mesmo do banco Eu acho que era aquilo hein Estou testando, estou usando o banco no No 3 Travado, duro Pra não balançar tanto E eu tenho que dizer Deu uma melhorada Beleza galera Daqui a pouquinho eu estou de volta aí viu Não sei como é que é a internet Pra esses lados aí Deu o 5.3 Qualquer coisa Eu vou ficar off aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Obrigado.